A situação do país hoje encontra-se em extrema esquerda política e econômica, não dando liberdade do livre mercado, onde o Estado controla tudo e é interventor em tudo, nacionaliza tudo, não há mais propriedade privada, grandes estatais, monopólios, controles de preço. E na questão política há uma pró-unificação de ideias e centralização e limitação de quem pode assumir o poder, pois as mesmas linguagens você vê em todos os partidos do país. Então quando dizem que a direita é má e a esquerda é boa é uma grande mentira, também é uma grande mentira, como também dizem que no século XX os trabalhadores conseguiram grandes direitos, trabalhistas, que é uma grande mentira, houve um retrocesso onde foi instalado o comunismo, onde o Estado é interventor e ele entra como salvador, uma total mentira. E hoje nós vemos que isso é obviamente mentira. Se nós formos analisar no gráfico da esquerda, temos no primeiro nível o fascismo, onde o Estado tem um amplo poder já sobre o povo, sobre tudo que existe na nação, em tese, em algumas partes. Depois vamos para o nazismo, já um pouco mais começa a nacionalizar mais as coisas, começa a intervir mais, inclusive no mercado livre, dando mais limitações, praticamente tudo. Depois, um pouco mais para a esquerda, temos o socialismo, um Estado muito forte, totalitário, fundador de grandes monopólios, onde os autocratas se tornam agentes do governo e eles tornam refém o resto da sociedade civil na nação, ao controle de preços. E depois temos, na última instância, o comunismo, esse sistema assassino, que é o último nível onde eles conseguiram chegar, onde também dizem alguns historiadores, alguns estudiosos da área que o Brasil está se tornando um neoliberalismo. Muito pelo contrário, está se tornando um neosocialismo, um Estado totalmente interventor. Mas, como eu disse, o comunismo tem essa vertente unilateral, somente é pró-unificação, inclusive tanto na parte econômica como na parte política. Você vê o mesmo discurso, a mesma forma de se apresentar, a mesma linguagem em todos os partidos do país. Você não tem para onde fugir. Há um filtro onde passam, entram somente aqueles com a visão da esquerda, com aquele discurso, principalmente vitimista. Hoje vemos, então, um Brasil neosocialista, onde o Estado é totalitário, é dono de tudo, nacionaliza, impõe taxação de preços, tem monopólios grandes estatais. Você é obrigado a ter um plano de previdência, você é obrigado a optar por aquele plano. Mas isso não é capitalismo. Quando falamos de esquerda e direita, direita é capitalismo, esquerda é comunismo. O núcleo é o fruto do capitalismo. Se você, por exemplo, quer se aposentar num futuro próximo e começa a adquirir imóveis, se o seu imóvel ficar deslocado por seis meses, você já começa a ser taxado progressivamente. E aí foi o seu investimento no seu imóvel. É muito claro que a visão de esquerda é uma visão maligna, tanto política, econômica, filosófica. Na verdade, a esquerda não tem filosofia. Eles têm uma reengenharia social por trás de todos os conceitos, através da tese, antítese que eles fazem, a síntese e toda aquela bagunça, como eu já falei em outros vídeos. A esquerda te deixa sem saída. A classe trabalhadora, tanto a trabalhadora como a patronal, ela é sindicalizada. Ao controle excessivo, vemos nitidamente o Brasil entrando, pendendo para o lado socialista, no neossocialismo, onde até de 1934 a 1988, onde foi nacionalizado o subsolo, digamos assim, pertencia ao Estado o subsolo. Mas o que estava no solo, aquela propriedade, ainda era do cidadão. Mas a partir de 88, na Constituição de 88, podia ser violado isso. Aí que entra a questão de o que eu falei do imóvel. Que eles estão criando métodos, tanto a nível estadual como municipal, de monitorar os apartamentos, os imóveis que não estão locados, para cobrar de forma progressiva os impostos. Então o que você tem em cima do solo não é mais teu. A partir da Constituição de 88, onde o Estado é totalmente interventor socialista, tão igual como o nazismo.